Hello gente, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar mais comprinhas de maquiagens baratinhas Eu já fiz esse vídeo anteriormente e aí eu falei que se batesse 20 mil curtidas eu iria gravar novamente Então aqui estou pra gravar Então vou comprar maquiagens diferentes das que eu comprei para experimentar junto com vocês E bem baratinhas Eu moro em Porto Velho, falando novamente isso, caso você não saiba, você é novo aqui no canal E na minha cidade eu acho que é a melhor loja que vende maquiagens assim Que é mais em conta, que tem de tudo Eu acho que é essa que eu vou agora Vambora E essa é a loja que eu vou fazer as comprinhas, gente Aqui é a Dê Mais Makeup Eu já gravei nela anteriormente E olha só, cara, tem muita maquiagem Isso tudo aqui, é maquiagem, é pincel, é tudo Que vocês possam imaginar Vai ser difícil escolher aqui, meu Deus E óbvio que eu vou precisar de ajuda, né Olha aqui a mesa de tela, gente, olha o cabelo dela, que lindo Eu preciso de ajuda porque eu quero maquiagens boas e baratas Vamos lá Vamos lá Bora Gente, eu preciso falar pra vocês desse lencinho aqui, ele é simplesmente maravilhoso, eu já usei e eu tô viciada, eu uso até hoje Ele é o melhor revolvedor de maquiagem que eu tenho, sério, e é bem baratinho Eu tô passada com esse esfoliante labial, olha que bonitinho, gente, ele é de cor, eu já quero levar um, eu sei que tem nada a ver com vídeo de maquiagem, mas eu vou querer experimentar isso aqui, esfoliante labial Aí eu vou ver se antes de fazer a maquiagem eu passo ele Cara, eu achei muito legal Ela acabou de me explicar, gente, que faz tudo a ver na maquiagem, esfoliante Sim Porque uma tomate, uma boca que tá toda ressecada, não vai ficar bonito, não vai ficar legal Quem usa mate todo dia faz uma diferença muito grande Olha Vivendo e aprendendo, não é mesmo? Gente, eu tô aqui no cantinho porque a loja tá cheia, mas tô na dúvida se eu levo essa base ou essa aqui Eu tô muito na dúvida, eu tô com medo de escolher errado e não ficar legal Eu posso levar as duas, produção, e aí eu decido na hora, tá, vou levar as duas Levei Olha o corretivo que eu tô querendo levar, gente, da Ruby Rose, nunca vi Tô vendo pela primeira vez agora nesse estilo assim, ó, e tá custando R$12,99 Já quero experimentar Gente, eu sempre fico na dúvida, eu não sei se eu levo o corretivo muito claro pra clarear Ou se eu levo o corretivo mais do meu tom E aí eu tô com a dúvida entre o L4 e o L2 E agora? Será que eu posso levar os dois? Isso, melhor, levar os dois Eu acho que eu vou gostar muito desse corretivo Porque tá todo mundo falando aqui que ele é muito bom Curiosa pra testar Vai pra cestinha Vamos pôr aqui na cestinha Minha cestinha tá aqui, ó Pronto, já escolhi corretivo, base, pó Agora eu tô indo pro contorno E olha só o que que ela tá me mostrando Uma paleta enorme da Ruby Rose Gente, tem vários tons de contorno E isso aqui seria pra iluminar ou um pó? Iluminar É pó, é o pó número 1, seria Ó Caramba, gente Até como translúcido Você quer blush de R$9,99 Arroba Aqui está Vou levar esse aqui da Belly Angel Esse aqui tem um tomzinho puxado pro pêssego Um ar de saúde Fazer esse aqui Bora pôr na cestinha também Eita que a cestinha tá crescendo Confesso que fazer isso não é fácil Já se passaram uma hora E olha lá E eu tô aqui tentando escolher o que eu vou usar no vídeo Gente, aqui tem muita coisa Eu fico na dúvida entre qual marca levar Só que eu tô escolhendo pelo melhor preço Espero que vocês gostem, curtam e que sejam bons também, né Porque como eu disse, nunca usei nenhum dos produtos que eu tô levando Missão impossível Escolher um delineador que seja melhor que esse Gente, esse da Playboy é maravilhoso Mas eu vou levar esse da Max Love pra experimentar Porque tem que ser uma marca que eu não conheço Então eu vou levar esse aqui Mas sério, esse aqui é paixão eterna Agora eu tô na parte do olho Falta escolher a paleta de sombra Eu acho que eu vou levar esse aqui da Playboy Que eu achei muito legal Olha só o tanto de cores que tem aqui Gente, olha esses tons Não dá vontade de eu levar tudo E eu pirei nesses dois E olha que esse aqui tá bonito também Ai meu Deus Olha, esse tá lindo O nome da coleção é manda nudes Eu queria levar todos, gente E agora? Esse aqui tá lindo Esse tá muito nude Muito bom Gente, e agora? Tô lascada Sim Eu vou levar As seis cores Cada um custa R$12,99 Gente, as cores Só as cores que eu mais uso na minha vida E eles são lindos Pronto, acho que eu encerrei Aleluia Eis a questão Se eu vou levar pincel ou não Vocês acham que é importante o vídeo Seguir também com pincéis Eu gravar com os pincéis Que eu comprei aqui Ou os meus de casa? Tô pensando aqui, gente Peraí Ah, eu não sei Olha só Que preciosidade, gente Olha que coisinha mais fofinha Dá até dó de usar Olha só isso aqui É muito unicórnio É doido Eu não sei qual levar E tem mais ali Não é só isso de pincel não Pra cá, ó Você vai ver, ó E tem mais pra cá também, gente Não acaba só nisso, não Tem mais aqui, ó É... Tô lascada Eu pensei em levar cílios postiços Mas eu tenho certeza que no vídeo Eu não vou usar Porque sempre me dá preguiça de usar Cílios postiços na hora do vídeo Mas eu acho que é isso mesmo, gente Cara, eu amo fazer compilhas de maquiagem baratinhas Sério, é muito bom É uma sensação muito boa Eu posso pegar coisas que custam 6 reais, 10 reais Sei lá, é tão... E olha como ficou a minha cestinha, gente Desde pincéis, batons Tudo pra fazer uma maquiagem completa pra vocês Claro que eu tô levando, tipo, batons a mais, né Que eu não deveria Mas eu gostei muito das cores que eu tô levando E bora ver como é que vai ficar esse vídeo, hein Pronto, gente Comprinhas finalizadas Estou com tudo aqui nas sacolas E já eu mostro pra vocês o que tem aqui dentro Partiu Bom, gente Parei aqui na rua rapidinho Só pra mostrar pra vocês o que eu comprei Vou mostrar tudinho aqui Vou indo por ordem aleatória Que eu só vou tirar aqui Mostrando o preço, beleza? Vou começar com aquela paleta De pó facial Que tem de contorno Da Ruby Rose E ela custou 36,99 Peguei pincéis também Que eu falei que eu fiquei na dúvida, né Então peguei pincéis sim Peguei esse aqui de pó da Playboy Custou 28,99 Peguei esse aqui de blush da Playboy também Custou 19,99 Peguei esse de base da Macrylan Custa 33,99 Ele é em Kabuki E eu amo esse tipo de pincel É maravilhoso Peguei esse aqui pra sobrancelha da Macrylan Custou 8,99 Ele é assim Acho que eu vou gostar muito dele De pincel também peguei esse pra aplicar iluminador Contorno da Playboy 16,99 Aí eu peguei um pra fazer A marcação aqui da sobrancelha Com corretivo Custou 7,99 Da Macrylan É Esse aqui da Macrylan também Pra fazer esfumado Custou 11,50 Esse aqui pra depositar sombra também Na pálpebra Custa 6,99 De pincel foi isso Peguei a paleta de sombra Que eu falei pra vocês Que eu achei muito bonita Da Playboy 27,99 Olha só que lenda Peguei um BB Cream Que eu nunca ouvi falar Da minha make E eu experimentei na mão Parece ser muito bom Custou 19,99 E olha só que bonitinho a embalagem Tô louca pra usar Gente Eu amo testar maquiagens novas Ainda mais assim De um preço tão bom Tão baratinho Peguei essa água micelar Da Coloss Coloss Custou 18,99 Achei bem barato A embalagem achei muito bonitinha Da Coloss Eu peguei A famosa Lágrima de unicórnio Essa aqui Olha só que bonitinho Tô louca pra usar isso daqui Custou apenas R$34,99 Nossa Falo muito bem disso aqui Eu tô doida pra testar Tô curiosa Aí eu peguei esse serum Concentrado Da Coloss Também Que também tava falando muito bem E hoje Tô louca pra usar ele Custa R$29,99 A Coloss Tá com tudo E tem muitos produtos Diferentes e legais Como isso aqui Que eu mostrei pra vocês Que eu fiquei Apaixonada O nome é Sugar Sugar Esfoliante labial Sabor laranja E gente Olha que bonitinho Tô louca pra usar isso aqui Custou R$26,99 Os batons Lembra que eu fiquei Apaixonada por aquela linha Pois é Eu peguei todos É porque os tons de nude Gente São lindos Eu amei os tons Cada um custou R$12,99 E aí eu quis logo Pegar a linha inteira Que foram esses tons de nude Aqui ó Gente Eu vou usar isso tudo Eu não tenho dúvidas Eu vou usar Ah Ainda ficou isso aqui Da Coloss Que é um demaquilante Sem óleo Gente Esse demaquilante Ele tira tudo A prova d'água Do olho Tudo E ele não tem óleo Não precisa enxaguar Depois Isso é incrível Eu experimentei Gente é muito incrível R$24,99 Tô louca pra usar com vocês Peguei esse pó da Max Love Custou R$12,00 Ele é um pó HD Peguei esse iluminador Da Coloss Coloss Eu sempre tenho dúvida Como é que se fala Ele é assim ó Eita Ah tá aqui o preço R$21,99 Ele é assim Meio que líquido Sabe? Cremoso Peguei essa base da Max Love Para experimentar Ela é diferente Da outra que eu usei No outro vídeo Espero que essa aqui Seja boa Em nome de Jesus Amém Mas falaram que ela é muito boa Essa aqui custou R$23,99 Peguei esse duo De sobrancelhas Da Tracta Que gente Essa aqui é famosa E eu nunca usei Acredita? Custou R$27,99 Eu achei um preço bom É um preço acessível Barato E é um produto maravilhoso Gente Os tons Eu achei muito bom Eu acho que eu vou gastar muito dela De corretivo Eu peguei dois Da Ruby Rose Cada um custou R$12,99 Delineador em caneta Peguei esse da Max Love Custou R$22,90 De máscara Peguei essa da Ruby Rose Que é tão famosa Eu tenho ela de outras cores Mas essa aqui eu não tenho Então peguei para experimentar junto com vocês Custou R$15,99 Gente Essa máscara Ela deve ser muito boa Porque eu tenho De outros modelos dela E ela é maravilhosa Dá um efeito incrível Apenas R$15,99 O blush da Belly Angel Eu trouxe Que custa R$9,99 Tá aqui Tom de pêssego Para dar aquele arzinho de saúde E por último Encerrei tudo Peguei esse iluminador labial R$12,99 Não conheço a marca Mas ele dá uma iluminada Muito boa nos lábios Então se eu quiser Tirar o efeito mate De um batom É só aplicar ele por cima Que vai ficar incrível Tô super ansiosa Para usar tudo com vocês Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueça De deixar seu gostei Aqui caso vocês queiram Mais vídeos assim Aqui no canal E pode deixar aqui Em breve Em um vídeo Eu vou fazer um vídeo Experimentando tudo com vocês Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus Tchau Fiquem com Deus Fiquem com Deus